Música 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 Não tem as manhas não entra não É a instrução do profissional Música 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 Tranquilão, sem putaria. Se fosse putaria general, estáationamente com um processo, como um velho. separate, senão vamos lá. Ainda não se sessão! Faça a sua dose de língua. Uma ep é como pôr na frente. A segunda palavra. A terceira palavra. A partir da frente. A partir da frente. Você vai fazer do seu nome. O grande. Você vai fazer do seu nome. Você vai fazer do seu nome. A partir da frente. Olha do seu nome. Está aqui fora. Mente de capé Mente de capé Pô, vou comer a baba com leite Capé 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 Pavel foi pra me amar 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 Olha, se você não me ama Então não me ligue, não fique me fazendo queijo Pavel foi pra me amar 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 chamar o marido. Rafael veio até aqui e já foi atingido por um tiro a queima rosca. Ou melhor, o tiro aqui no bolo. Vem pro Esparte, bom sucesso, supermercado, olha o Barga! Tá bagunçado o sistema mesmo, hein? Ó, cachorro correndo de frota. Ei, tem café? Tem não. Pô, eu vou comer a barba com leite. Ei, pessoal. Ei, pessoal, beleza, né? Tem só uma foto aqui, ó. KKKB 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 Ragunçado o pulão, sem putaria. Se fosse putaria, seria o atareado no RT, como não é, né? Meto o firum nessas filhas da... Tchau, tchau. Eu fui pra me amar, eu fui pra me amar Eu fui pra me amar, eu fui pra me amar Olha, se você não me ama, então não me liga Não fique me fazendo o que deixa Olha, se você não me ama, então não me liga Não fique me fazendo o que deixa Eu fui pra me amar, eu fui pra me amar Eu fui pra me amar Eu fui pra me amar